Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Excelente domingo, Deus nos abençoe. Rapaziada, um feriado muito importante, né? Ele vive, né? Que nós saibamos aí reconhecer tudo o que significa este domingo de Páscoa, né? Então, uma feliz Páscoa para todos vocês aí que estão me assistindo. Um abraço aí do Alemão, fechado? Vamos começar falando sobre o jogo treino de ontem, né? A gente tinha trazido essa informação e São Paulo se antecipou rapidamente contra o Atlético Mogi. Foram quatro tempos de 30 minutos, muitas modificações e o São Paulo venceu por 10 a 0, né? Foi uma goleada muito expressiva e vale ressaltar que o Rames Rodrigues entrou entre os 11 iniciais e provavelmente, mas muito provavelmente, será titular na partida da Libertadores nesta próxima quinta. O momento que o torcedor tanto pediu está chegando, né? Muito provavelmente ele será o titular e eu vou, mano, eu tô quase cravando aqui que ele será titular nesta próxima partida. A gente sabe que muita coisa pode acontecer, mas na Libertadores o momento mais aguardado do torcedor São Paulino está aí para acontecer. Tivemos muitos jogadores importantes, né? Mas, para mim, quem se destacou foi o André Silva, né? Que fez dois gols de cabeça. Algum probleminha a gente viu aí. São outra coisa, eu vou fazer uma crítica aqui. Eu sempre elogio a gestão do Júlio Casares, mas eles divulgaram só cinco gols dos 10 que o São Paulo fez. E os outros cinco gols, quem fez? Como é que foi a assistência que não sei o quê? Porque praticamente os quatro gols, primeiro dos cinco, foi só chuveirinho. O Eriton cruzou para o André Silva, depois o Ramos cruzou para o André Silva, o William Gomes cruzou para o Michel Araújo. Aí teve um lance do Lucas com o Luciano e um do Luciano com o Eric que foi pelo chão, né? Mas praticamente todas jogadas aéreas, né? O São Paulo é um absurdo o que faz o marketing do São Paulo. Porque eles não divulgam a imprensa, não sei o quê, mas eles não divulgam para a gente que é torcedor, não divulgam para a gente que traz aí a informação para vocês. Qual é o maior patrimônio disso aqui, da história do São Paulo Futebol Clube? É a torcida. A torcida merece saber o que acontece, sim. Eu sei, tem coisas que não dá para divulgar até por conta dos adversários e tudo mais. Mas a torcida merece saber, por exemplo, quanto tempo um jogador vai ficar lesionado. Por exemplo, o Rodrigo Nestor. Eu não sou o maior fã do Rodrigo Nestor, mas eu quero saber a título de informação quando ele retorna de lesão. Então, acontece muita coisa aí. Aí o São Paulo faz um jogo treino, ganha de 10 a 0, eles divulgam apenas 5 gols. Aí realmente não dá, né? A gente quer acompanhar, a gente quer trazer a informação aqui para vocês, quer trazer o vídeo com os gols para todo mundo opinar. Mas, às vezes, não dá, né, rapaziada? Então, São Paulo precisa melhorar muito neste quesito, né? Mas, voltando, Ramos Rodrigues titular nesta próxima quinta-feira e a gente aguarda ainda o Jonathan Caleri, né? O Caleri que passou por um probleminha, vem tentando se recuperar o quanto antes, né? Um jogador de extrema, extrema importância. Já não esteve nas quartas de final do Campeonato Paulista, né? Hoje temos a final, né? Daqui a pouco não, mas para a noite aí, às 18 horas, temos Santos e Palmeiras. E o Caleri, por exemplo, se o São Paulo estivesse hoje na final, ele ainda não ia estar em campo, né? Naquela partida das quartas, o André Silva estreou. Provavelmente, se a gente estivesse na semifinal também não, não jogaria. E hoje o Caleri também poderia não estar em campo. O jogador vem correndo contra o tempo, fazendo três períodos aí de tratamento para que consiga estar à disposição do técnico Thiago Carpini para esta próxima partida. Obviamente, se ele estiver em campo, vai ser muito importante para a gente. Ele, como um argentino, é sempre, né, um jogador de libertadores, né? Então, é um cara que briga todo o tempo. Às vezes, sinceramente, às vezes dá até dó do Caleri. Porque, mano, vem uma bola lá da defesa, aí ele tem que cabecear, ele tem que correr para ele mesmo receber, ele cabeceia para ele mesmo correr. Então, muitas das vezes ele está isolado, briga com o zagueiro, bate, apanha, se machuca. Mas é um cara que doa tudo, tudo dentro de campo. E, com certeza, para esse primeiro jogo, principalmente, que for, porque é lá na Argentina, ele será muito importante, né? Não desmerecendo o André Silva, que mostrou aí que tem um bom futebol, que pode ajudar bastante a equipe do São Paulo. Mas, para mim, o Caleri é o Caleri, né, rapaziada? Tem que ser titular. Obviamente, ele precisa balançar mais as redes, mas é um jogador que nos ajuda e muito, né? Então, esperamos aí poder contar com ele. Falando sobre o próprio André Silva, um jogador aí que vem se destacando bastante, as informações que eu obtive aí nos bastidores. É de que é um jogador muito forte, muito bom no jogo aéreo, né? Tanto que fez dois gols de cabeça, né? Uma assistência do Wellington, que, pela primeira vez na vida, acertou um cruzamento e uma outra assistência do Ramis Rodrigues. É um jogador que se mostrou muito importante, né? Então, a gente espera, né, que ele possa ser esse cara no decorrer da temporada. Ele já tem apenas um jogo com a camisa tricolor. Para mim, quando o Carpini substituiu ele, fez um erro muito grande, né? Porque naquela partida contra o Novo Horizontino, quando saiu o André, a gente ficou meio que sem centroavante. Porque o Luciano, que deveria ser esse cara, ele flutua muito, né? Ele está ficando aí um pouco mais velho e vem recuando, jogando um pouco mais ali pelo meio. Ele tem realmente uma boa perna de esquerda, ele tem uma qualidade, acha alguns passes, briga muito, né? Mas a gente, né, gostaria de ver o Luciano ali dentro da área, fazendo o que ele sabe fazer, que são os gols são paulinos, né? Então, muitas das vezes a gente sente falta quando, por exemplo, o Caleri não estava, né? Que o Luciano não era esse centroavante de área. Agora tem o André Silva. Mas, na substituição que o Carpini fez contra o Novo Horizontino, ficou o Luciano, mas o Luciano não é esse camisa 9, né? Então, é algumas coisas aí que a gente tem que ajustar. Porque esse ano vai ser muita competitividade, a gente está de volta a Libertadores, a gente não pode vacilar, né, rapaziada? Então, para esse jogo, se não jogar o Caleri, tem o André. Se o André Silva tiver à disposição aí, ele não pode ser substituído, porque a gente vai ficar sem centroavante e a gente não pode se dar esse luxo, né? A gente não está falando do Guardiola, do Manchester City. Se der certo, beleza. Mas, a gente tem um time aí que cruza muito a bola na área. Então, se o time tem um time que cruza muito a bola na área, precisa ter um cara lá dentro, rapaziada. Precisa ter um camisa 9 ali, porque uma hora ou outra o cara vai poder fazer o gol, vai poder ajeitar a bola para o companheiro chegar de frente. Então, precisa deste camisa 9. Quem sabe o André Silva aí não possa suprir toda essa lacuna quando o Caleri não estiver presente. Você acha que ele é o substituto ideal? Apenas pouco tempo para falar, né? Apenas um jogo e um amistoso, né? Praticamente um jogo treino. Mas a gente tem, sim, muita expectativa, né? Muita gente perguntando, galera, também sobre o Sabino, né? Como é que está a situação do Sabino? Por que o São Paulo fez um contrato tão curto? Por que o São Paulo trouxe um zagueiro desta maneira, né, galera? Primeiramente, porque ele estava livre no mercado e o regulamento permite você trazer a qualquer momento, mesmo com janela fechada, mesmo com tudo, você trazer um jogador aí que está sem clube, está livre no mercado. E o São Paulo se interessou pelo Sabino, ele teve uma boa passagem pela equipe do esporte e fez um contrato curto para que o jogador se recupere de sua lesão. Existem alguns gatilhos, algumas metas, né? Que possa renovar o seu contrato até o fim de 2024, né? Até o fim desse ano. E também se atingir outras metas maiores aí para que o contrato seja renovado até o final de 2025. O Sabino é um jogador aí que nas redes sociais se mostra muito feliz e muito grato por estar no São Paulo. É desse jogador que a gente precisa, né? Às vezes a gente traz um cara estrelinha, uma contratação de peso. O cara, ah, mas joguei Champions League, joguei não sei o quê, e aí não sei o quê. E aí o cara chega com muito estrelismo, não estou falando do Ramos, até porque o Ramos é um cara que sou muito fã, mas às vezes o cara chega com o nariz lá em cima, não joga absolutamente nada, e às vezes a gente contrata um cara como o Sabino, que enxerga o São Paulo como uma oportunidade da vida dele, e o cara simplesmente joga muita bola. Chega sem nome, chega sem badalação, quietinho, apenas treinando, treinando, e quando ganha oportunidade, vira um leão dentro de campo. É desse jogador que o São Paulo precisa. Então o Sabino, pelo menos, não entrou em campo, mas pelo menos, até o momento, a primeira impressão é a que fica, ficou muito bem. Então vamos aguardar, e o jogador ainda tem esse período de lesão, está inscrito aí na Libertadores, nas outras competições que São Paulo vai disputar. Então é muito importante para o elenco ter um jogador como ele, é um batedor de pênalti, para que, eu sei, a gente vai falar, alemão, mas já vira perdendo pênalti no Coritiba, no próprio esporte, tudo mais, beleza, já perdeu alguns pênaltis, mas é sempre bom a gente ter jogadores com essa característica, com esse estilo, para que a gente não sofra mais, igual a gente sofreu contra a equipe do Novo Horizontino. Então a gente tem que ter também o Galopo dentro de campo, a gente não pode vacilar. Como é que vai ficar a situação do Galopo agora? Como é que fica o jogador? Será que ele vai ter oportunidade agora? Porque já são seis jogos que ele sequer entra em campo. É um jogador muito querido pela torcida, maior contratação do clube, artilheiro do Campeonato Paulista no ano passado, passou por uma lesão muito séria, que o tirou do restante da temporada. A gente sabe que sempre voltar de lesão é muito complicado, é muito difícil. O Galopo ainda não encontrou o seu melhor ritmo. Mas será que nesse período sem jogos aí de São Paulo, acho que são duas ou três semanas, se não me engano, e ainda vai ter até quinta-feira, né? Então, será que ele já não aprimorou a sua forma física, assim como o Ramos Rodrigues? Será que ele não deu um passo à frente aí em sua recuperação, vamos dizer assim, o jogador está recuperado. Mas quando volta de uma lesão tão séria, é difícil ele voltar a adquirir ritmo de jogo, voltar a adquirir forma física e tudo mais. Então, esse período foi muito importante para muita coisa, né? A gente foi eliminado, beleza, doeu, faz parte. Mas foi bom para o Carpini dar mais treinamento, implementar a sua cara, alguns jogadores melhorarem a sua forma física, como é o caso do próprio Galopo. O Ramos Rodrigues foi convocado e jogou duas partidas com a seleção colombiana. Uma jogou o segundo tempo inteiro, e a outra ele entrou como titular, capitão, camisa 10, participa das jogadas. Então, muito importante também essa... Obviamente a gente fala assim, mas é muito importante também essa pausa aí que o São Paulo teve entre os jogos, porque foi meio que uma pré-temporada, né? O Carpini, para quem não se lembra, ele não iniciou o ano no São Paulo. Era o Dorival Jura, fez o planejamento com a diretoria, contratou jogadores, se desfez de jogadores, né? Até porque o São Paulo chegaram reforços, mas saíram muitos jogadores, foram mais de 10 jogadores que deixaram o São Paulo virando o ano de 2023 para 2024, né? Então, o Carpini pegou meio que o bonde andando ali. Então, muito importante, mas agora é com eles. Agora é com a escalação do Carpini e com os jogadores dentro de campo, porque o momento mais importante chega, né? Porque a Libertadores, eu sei que a gente já tem um título na temporada, mas a Libertadores é a Libertadores. A gente passou dois anos aí lutando para estar de volta e nós estamos. Então, vamos fazer jus aí a essa classificação. Fechado, rapaziada? Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo para todo mundo que nos acompanha até o final desse vídeo, deixe o like e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!